3'47 para se jogar no primeiro tempo, olha a grande modalidade, Torra vai ser autorizado pelo árbitro Manuel Oliveira, Mar Torra vai ser autorizado, lá está o Espanhol, a pita Manuel Oliveira, a esticada, a defesa, ainda Torra pode marcar, nova defesa, dupla defesa Lucas vai para a esticada, não, vai para a finta, lá está Lucas, defende, Pedro Navarro para Torra, Torra para Navarro, novamente Torra, Navarro, esticada no ferro, espetacular foi na quina iluminio, foi no sete, e atenção ao Benfica, Gonçalo Pinto, e agora Nicolía, é do Bosco, pede velocidade para defender Nicolía em Xanoedo vai ser autorizado Nicolía Xanoedo na baliza de Oliveirense, Nicolía, a esticada, defende, e vai mandar repetir vai mandar repetir porque defendeu advertência a Xano pareceu-me estar em posição, mas bola para Navarro, não consegue emenda o argentino mas é assim que o Oliveirense tem que jogar, agora vai ganhar outra vez esta bola, bem Di Benedetto Bruno bem, bem atenção ao espaço, bola para Navarro puxa a bola para dentro GOL! 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 Navarro! GOL! 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 Coração para a bancada, golo do argentino GOL! 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 Benfica marca Carlos Nicolinha de bola parada, Hermínio igual à partida é isso, a décima falta do Benfica, nós tínhamos alertado para esta situação a Oliveira está com sete faltas agora mais próxima da décima falta ao Benfica 3 minutos e 4 segundos para chegar Nil Roca gola Benfica gola Benfica não deslumbrei Hermínio soube ou não a emenda mas pareceu-me que foi Nicolinha na esticada Nil Roca a desviar Nicolinha para o fundo da baliza exatamente é golo de Carlos Nicolinha jogada da Nil Roca e o Benfica dá volta ao marcador Hermínio Nicolinha a fazer o segundo e agora Hermínio? pleno de oportunidade agora o Oliveira esse tem que arriscar tudo é isso que vai acontecer agora nestes 3 minutos posso bola para o Oliveira é isso? bola para o Lucas tenta o passe Lucas gol e Benfica é golo é Bruno é Bruno é Bruno de Benfica que iguala a partida Hermínio espetacular Bruno de Benfica Benedetto golaço golaço o francês e o pavilhão ao roubro iguala a partida Bruno de Benedetto nem mais passou nem 5 segundos do gol do Benfica 2 para o Oliveira Nicolinha e vai separar a bola para o Oliveira em Sá prolongamento no pavilhão e igualdade a 2 exatamente como na primeira parte tem Gonçalo Pinto na área esticada a defesa da Xanoedo que perigo aquela bola bateu no muro o miúdo que estava a caminhar nem se apercebeu Di Benfica esticada contra Bruno de Benfica atenção ao Bruno vai aguardar o passe para ter defesa de Pedro Henrique atenção atenção agora olha agora o Benfica golo grande golo gooooo benfica mas que grandíssimo golo de Roberto de Benedetto e Hermínio só ao alcance de um grande jogador não marcou o Bruno marcou o Roberto de Benedetto que grande golo do francês em Oliveira das Mães falhou o irmão marcou o Roberto que grande golo de Bruno de Benedetto Roberto de Benedetto assim está a correr é um grande golo nada a dizer espetacular golo e agora o Oliveirense tem que arriscar tudo vai recuperar Platero Navarro golo e Lucas gooooo 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 Oliveirense espetáculo Lucas Martínez Hermínio grande 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 golo do Lucas Martínez espetacular ainda Lucas 4 segundos e Oliveirense não vai conseguir Bruno defesa de Pedro Henriques temos grandes para tentar bater Xanoedo Diogo Rafael vai bater golo Benfica marca Diogo Rafael Hermínio começa da melhor maneira o Benfica sim Diogo Rafael a colocar a bola longe Marco Torra para bater Marco Torra no ferro a defesa esta bola Pablo Alvarez Alvarez defende a segunda grande penalidade para Oliveirense Benfica está em vantagem marcou Diogo Martorra porque mexeu-se Pedro especialista atenção Nicolía defende Rupara tenta abater Pedro Henriques para bater a grande penalidade golo Navarro a festejar novamente com a mulher Facundo Navarro igual a partir Zé Miranda golo bem batido a grande penalidade pelo jovem excelente golo José Miranda e atenção pressão no stick de Lucas Martínez igualar a partir de Lucas Martínez ao lado é no stick de Neil Roca achar Neil Roca stickada defesa Pedro Henriques Zé Miranda e golo do Benfica bem marcado Carlos Nicolía faz o golo e agora a Oliverense é obrigado a marcar é bem adentro Benfica até nisto continua a protestar impressionante Bruno Divinidete ele está e Fenda Pedro Henrique defende e o Benfica e Hermínio vence o segundo jogo ganha o fator casa Benfica feliz nas grandes penalidades Oliverense também podemos dizer que foi feliz na luz o Benfica é feliz e fechou a平na do Benfica é feliz e fechou a fara da casa